O que acontece quando você é traída, traído, e não sabe? Como assim, Aline? Deu um nó na minha cabeça? Pois é, então fica aqui comigo que eu vou explicar tudinho pra você e eu tenho certeza que você vai se surpreender. E antes de falar, você já me segue aqui no canal? Não? Então clica aqui embaixo, ativa o sinetinho pra você não ficar de fora de absolutamente nada. Bora lá? Do nada! Você simplesmente passou a implicar com teu maridão, com a tua esposa, com teu crush, ficar meio desconfiado? Você já passou por essa situação? Põe pra mim aqui embaixo sim ou não, que eu quero saber, hein? Sim! Pode ser que você esteja sendo traído, traída, e não sabia. Por que que isso tudo? Porque esse tipo de comportamento pode ser um indício de que você está captando algo de que você não sabe. Como assim? Calma aí, deixa eu explicar desde o princípio. Ao nosso redor tem um campo de energia. Esse campo de energia é chamado de aura. Não é áurea. Áurea é minha vizinha, tá? Pelo amor de Deus, é pagar, não é mico. É King Kong. É aura. Quem? Então ao nosso redor tem um campo de energia chamado aura. que realmente nessa aura, ali dentro, estão os nossos pensamentos, estão os nossos sentimentos, estão o reflexo das nossas atitudes. Estão também todos os lugares que a gente frequentou e entrou em contato com a energia destes lugares, os fragmentos que vão ficando na nossa energia. Às vezes a gente é o verdadeiro cascão, Estela, em relação em termos de energia, porque a gente não toma banho energeticamente falando. A gente vai ficando sujo, 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 tá? Então realmente é uma coisa que é importante você ter, inclusive, saber para começar a procurar até ajuda para saber limpar e proteger a tua energia. Então ao nosso redor tem um campo de energia. E esse campo de energia, quando vem uma pessoinha, essa pessoinha entrou em contato com o outro, quando elas estão próximas, uma entra no campo de energia da outra. E o fato de uma entrar no campo de energia da outra faz com que ela leve um pouco dessa pessoa com ela para onde ela for, e essa leve um pouco dessa para onde ela for. Então se você... Ah, vamos lá. Eu e meus desenhinhos, meus bonequinhos de dedo aqui, você está entendendo, né? Essa pessoa que está traindo com essa daqui, está levando um pouco dessa com ela, então ela vai embora, e aqui ela vai voltar para onde? Para casa. Então ela vai encontrar você. Quando ela encontra você, quem é você, se é sensível, você começa a não reconhecer essa pessoa. Você começa a sentir alguma coisa estranha. Por quê? Porque no meio dessa energia que cruzou entre vocês, tem uma terceira energia, que é daquela pessoa que ele está traindo. Por isso pode aparecer uma sensação de desconforto, pode aparecer uma questão de parece que tem alguma coisa errada. A energia não mente, gente. Você simplesmente captou. Captou que tem alguma coisa fora do lugar. E a energia que está vindo junto com o maridão, com a esposa, que não é só a dele. E nessa hora, existe então a mistura energética, que faz com que você não reconheça o seu marido, a sua esposa, e você também não se reconheça. Inclusive, ele está então trazendo essa outra ou o outro para dentro do seu lar. E aí é que entra uma expressão que inclusive é o nome de um filme, que é uma expressão chamada dormindo com o inimigo. Então imagina você de noite, dormindo com a pessoa que tem uma energia de um outro junto dela. Porque quando você vai lá e faz o funk-fuck com a pessoa, você está literalmente trazendo essa energia que fica com você por um período de tempo. E esse período de tempo, você, se não souber limpar essa energia, transmutar essa energia, faz com que a pessoa sensível acaba captando. Então o que acontece quando você é atraído e não sabe? E inclusive, tem um vídeo que eu fiz aqui, que eu vou pedir para a pessoa da equipe deixar aqui o e-card, que é um vídeo falando sobre o que acontece quando alguém pensa muito em você. Porque você pode acabar captando o pensamento da pessoa que está atraindo para cima de você. Então vai nesse vídeo aqui depois olhar, que é fantástico, tá? Então o que acontece com você quando você é atraído e você não sabe? Vamos lá, vamos usar alguns indícios. Número 1, você não dorme direito. Está dormindo com o inimigo? Você simplesmente está com esse campo de energia, um sugando o outro, o maridão, a esposa acorda super bem e você acabado, exaurido, tendo pesadelos dele estar atraindo você, coisas estranhas, assim, começou a se tornar frequente. Não é à toa. Existem pessoas que fazem projeção astral, conscientes, que são capazes de seguir o marido, a esposa, quando estão em viagem e em sonho. E eles conseguem flagrar a pessoa traindo ela em projeção astral. Isso é real, isso é possível, certo? Só que não é o caso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas isso é muito mais inconsciente e sensível. Então o que acontece quando a pessoa é traída e ela não sabe? Além de não dormir direito, ela fica confusa, muito confusa em relação ao que está acontecendo. É como se ela não conseguisse mais enxergar as coisas com clareza. E essa falta de enxergar as coisas com clareza afeta toda a vida. Imagina você não enxergar com clareza e ter que ir pro trabalho render. Não vai dar certo. Imagina você confusa e indo pra uma festa com amigos. Qualquer coisinha pequenininha já vira uma coisa grande assim, pode gerar uma briga, uma discussão federal. Então às vezes a vontade de fazer sexo ela pode simplesmente sumir. você pode daqui a pouco ao fazer sexo com teu marido, com a tua esposa, se sentir desconfortável, suja, eu diria até. Por quê? Porque você não está fazendo apenas sexo com ele, você está fazendo sexo com ele junto com a energia de uma outra pessoa. E quando a pessoa tem troca muito seguida de parceiro, então vira uma verdadeira suruba energética. por essa você não esperava, né? Então pode sim ser o motivo da sua esposa não querer transar contigo porque você também está traindo ela com outra pessoa. Pode gerar o quê? Uma ansiedade sem motivo. Essa ansiedade do nada pode levar as pessoas que têm uma probabilidade a isso a comer muito mais, engordar. Ou o contrário, não acaba conseguindo mais comer porque parece que tranca, não desce. Então nós temos pessoas que comem e outras que não comem. O que mais pode acontecer? A pessoa fica muito mais na defensiva do que o normal. Quando vê você está na defensiva e não sabe por quê. Quando vê você está atacando e não sabe por quê. E isso é inclusive um dos indícios, né? De quando uma pessoa está traindo que você está olhando para ela e você percebe que ela está o tempo todo se justificando. São indícios de que tem alguma coisa que não está certa. Você pode ser assolada, então, por pensamentos estranhos. Do nada. Coincidências podem começar a acontecer. Por quê? Porque a mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde alguma coisa acontece e que se você tiver merecimento e estiver aberto para descobrir que você está sendo traída, você vai saber. Ainda mais nessa era digital que nós estamos vivendo que para se esconder, né, Estela? Não dá. Olha, se esconder hoje na era digital é difícil. Melhor você não ter nada nas mídias sociais porque se você tiver, alguém te viu, alguma coisa vai dar um indício, vai dar uma pista, tá? Você vai até que a pouco começar a implicar sem saber o motivo. Você vai começar, em outras palavras, surgir uma vontade de dar aquela espiadinha no celular daquela pessoa. Então, esses são sintomas que mostram que tem alguma coisa que não está legal no campo de energia dessa pessoa que está fazendo você ou querer saber um pouquinho mais. O que eu faço ali em relação a isso? VBD. Meu Deus, Aline, o que é um VBD? VBD são três cores. V de violeta, B de branco, D de dourado. É preciso você limpar e proteger a sua própria energia. Limpar e proteger a energia da tua casa. Então, imagina essa luz entrando pelo topo da sua cabeça, preenchendo todo o teu interior, saindo pela tua pele, fazendo uma bolha ao teu redor que é preenchendo a tua aura. Espalha ela pela tua casa inteira. Limpa, transmuta a casa. Depois preencha, faz o mesmo processo com a luz branca. E, por fim, imagina uma luz dourada como se fosse um sol embalando você, você dentro de uma luz dourada que é esse sol protegendo você, protegendo a energia do seu lar. E, principalmente, começa a observar a reação dessa pessoa. Às vezes é engraçado, porque quanto mais uma pessoa eleva a energia do lar dela, mais a pessoa que está com uma vibração ao contrário, que está fazendo alguma coisa errada, por exemplo, é um exemplo disso, que está escondendo algo, ela se sente incomodada. Então, se de repente, do nada, esse parceiro começar a discutir, começar a brigar com você, começar a não... Ficar realmente impaciente dentro do lar, começa a desconfiar, tem alguma coisa errada com ele ou com ela. Pergunta, sonda, sonda essa pessoa, pergunta para ela o que está acontecendo. Para quê? Porque, de repente, é outro motivo, é claro, pode ser outro motivo que esse que eu esteja falando, que esteja sendo desembocado na tua casa. Então, para quem trai, atenção, o recado é para você. Você nunca chega em casa sozinho. Você sempre está levando contigo essa pessoa. E, às vezes, é uma pessoa que você nem gosta, mas que só quer tirar uma lasquinha. Você está levando isso para a tua casa. Se tiver filhos, teus filhos estão entrando nessa energia, estão captando isso. Lembra que a mentira tem perna curta. Para quê que você está dentro de uma relação, você decidiu se casar, decidiu estar junto com essa pessoa e está traindo. Não faz sentido algum. Seja honesto, seja verdadeiro, não está feliz, vai buscar por que você não está feliz. Vai buscar a origem. E a origem não está no outro, está em você. Procure ajuda. Procure realmente uma rede de apoio. E eu quero te indicar aqui, fortemente, um material nosso, que é um curso chamado Relacionamentos Poderosos, que vai te esclarecer de A a Z tudo o que você precisa saber, por que que a tua relação chegou aonde chegou e por que que daqui a pouco você está com esses tipos de pensamentos e ideias fazendo o que você está. Que se você fosse parar para pensar em a tua parceira ou parceiro fazer em relação a isso a você, você provavelmente não gostaria. Então, é hora de colocar isso. Portanto, afirme aqui você aqui embaixo. Vá atrás do que realmente está acontecendo para que você consiga ser honesto no amor. Então, se você é honesto no amor, coloca para mim aqui embaixo Eu Sou Honesto No Amor. Escreve para mim Eu Sou Honesto No Amor. Declara. É um decreto. Quero ver quantas pessoas aqui vão declarar agora que são honestas no amor. Vou querer, vou contar, vou ver quantas. Tomara que o número de views que der esse vídeo seja exatamente compatível com as pessoas escrevendo aqui Eu Sou Honesto No Amor. Essa eu vou querer ver, hein, Estela? Agora é com você. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto